Vamos ver onde é que está o satélite, agora para a gente cair dentro dele aqui, deixa eu ver, Alfa, acho que está quase no final. Oscar Yankee Hotel, Papai Uniforme 2, Yankee Serra Lima, 5-9. Ecolima 5-9, P2 Oscar, Yankee Hotel. Papai Uniforme 1, América Xingu, P5 Delta Delta Charlie, 5-9, estou ali. P5 Delta Delta Charlie, 5-9. Papai Uniforme 1, América Xingu, 5-9. Ok, Papai Uniforme 1, América Xingu, interroga. P2 Oscar, Yankee Hotel, Papai Uniforme 2, Papai Uniforme 2, Papai Uniforme 2, Papai Uniforme 2, Papai Uniforme 2. P1 America Xingu, QRZ. P1, América Xingu, QRZ. Quem foi o outro colega que chamou? Papa Quebec 2, Hotel X-Ray. Ah, Papa Quebec 2, Hotel X-Ray. Papa Quebec 2, Hotel X-Ray. Papa Quebec 2, Hotel X-Ray. Copiado, 5-9 Hermes Copiado Hermes, 5-9 Ok, Yankee, Serra Lima Yankee, Serra Lima, 5-9 Satellite, acabou a bateria Papai Yankee, 2 Papai Yankee, 1 América Xingu Ok Papai Yankee, 1 A, 5 Ok, apimentado, apimentado Ok, Yankee, Serra Lima, copiado Fabrício, bom te ouvir, meu irmão PQ2, HX, P5, DAPA, DAPA, Charlie 5-9 P5, DELTA, DELTA, Charlie Tá acabando a bateria do satélite direto Hermes, copiado, viu Hermes? 5-9, meu irmão Ok, graças pelo contato em Golfo Hotel, 5-9 Valeu, valeu Papai Yankee, 2 A, 5-9, Papai Yankee, 3, Yankee, Delta, 5-9, Dom Hermes Papai Yankee, 3, DELTA, graças pelo contato em Golfo Hotel, 5-9 Olá Yankee, Delta, Papai Yankee, 1 A, X A, Fox Yankee, 5, Hotel Bravo, call satélite A, Fox Yankee, 5, Hotel Bravo, Papai Yankee, 1, América, X-Ray Papai Yankee, 1, América, X-Ray Papai Yankee, 1, Alpha, X-Ray É troboiana francesa Papai Yankee, 1, América, X-Ray Papai Yankee, 1, América, X-Ray Sáïdi, 2, Ucopi, mon amie, est-ce que vous peux? Eu vou, des chais, des chais, des chais que nous fous à l'air Ok Salut, salut Tony, 236-100, l'ami qui est gâte Ok ok Sáïdi, avec beaucoup de stations É morta aí, é morta aí E tá lá Acabou Nós falamos com o Saíl da mulher francesa Isso foi legal